Uma reclamação feita pelos moradores ali daquela região do Nova Araguaína, do Lago Sul, que convivem com o atraso, com o descaso, com o abandono por parte da Prefeitura. Pila, mas não pode nem andar, não pode nem andar não, porque suja tudo, bagunça tudo, acaba tudo. São eleições aqui de dentro também, nós precisamos da estrada, nós precisamos de recursos para nós, nós ficamos sofrendo o que nós estamos sofrendo, há anos, há anos, que eu conheço isso aqui, é da mesma sofrência, da mesma sofrência, então vamos ajudar, gente. O pessoal, cara, o dia é ruim demais, quando a gente começa a chover, eu tô meio do pobre ali, assim. E é importante, liga dois setores, né? É, liga dois setores. Essa aqui é a situação, o loteamento do Lago Sul, aqui na cidade de Araguaína, Tocantins, esse buraco aqui já está famoso, esse buraco já esteve no Tocantins inteiro, nas redes sociais, jornais, grupo de WhatsApp e muito mais. O atual prefeito aqui de Araguaína, veio aqui, na época da campanha política, mentir para nós. Veio ele, veio o vice-prefeito, inclusive estava presente na reunião com um deputado federal, aquele lá, filho do senador lá, aquele que tem o mesmo nome do Padilho, veio aqui e prometeu para nós, inclusive falou que com quase 30 dias, a iluminação da ponte ia estar ok. Teve um morador aqui do setor que fez a seguinte pergunta para ele. Seu prefeito, o senhor sendo eleito, você promete acabar resolvendo o nosso problema aqui do setor? Ele disse o seguinte, eu sendo eleito, esse problema que está praticamente resolvido, esqueço, não vai mais falar em Lago Sul. Vou arrumar, vou organizar, vou fazer uma ponte, não sei aonde, vou fazer não sei o que, e eliminação da ponte, é 30 dias, vai estar pronta, vou mandar recapiar isso, aquilo, outro. E agora nada, já nada a minha custa. Quero saber, senhor prefeito, quanto é que o senhor vai cumprir a sua promessa, que você fez aqui com os moradores do Padilho do Padilho do Sul? Quanto é que o senhor vai cumprir a sua promessa? Ou o senhor não tem palavra? Ou o senhor veio aqui só prometer e mentir para poder ser aqui, deixar aqui abandonado? Quanto é que o senhor vai cumprir a sua promessa que você fez? Nós temos vídeo gravado da sua promessa, da sua mentira aqui no Lago Sul. Então nós vamos estar entregando para vocês esse bairro aqui, arrumado, organizado. Vamos, inclusive, depois mudar essa iluminação para LED. Isso é um compromisso que a gente tem com vocês, para deixar a iluminação aqui toda em média. E vamos, que já iniciou. O problema da ponte é uma questão pequena, mas que tem, lamentavelmente, nós temos que esperar mais uns 30 dias. Antes do final desse ano, vocês terão, foi assim que foi medido, e não é por uma questão eleitoral, pelo contrário, mas é uma obrigatoriedade e um compromisso que tem o Poder Municipal com o bairro Lago Sul, e vocês vão ver muita melhoria chegando aqui. Então, esse compromisso, nós vamos fazer com que ele seja, de fato, cumprido aqui com vocês. Se eu ser um prefeito de Araguaína, o Ronaldinho não vai estar falando do seu ouvido lá, para você não receber o loteamento, não dar início ao nosso shopping, que vai trazer muito emprego para nós. Você pode responder nós aqui, então? Quem vai ser o prefeito? Vocês estão elegendo o Wagner Rodrigues. O Ronaldinho vai ser o outro lado dele. O que vai ser o prefeito será o Wagner Rodrigues. Tem que bem claro isso aí. Vocês vão estar elegendo o Wagner Rodrigues. Vou governar do meu jeito, respeito demais, ando há 23 anos com o prefeito Ronaldo Diniz, tenho muito respeito por ele. Quem vai gerir a cidade será o Wagner Rodrigues e o Marcos Marcelo. Eu vou zanar do lugar onde vocês moram. Pode acreditar. Uma das coisas que eu vou fazer, logo que parar a chuva, não adianta ficar falando que vai começar em janeiro e fevereiro, isso é mentira. Eu não vim aqui para mentir para ninguém. Estou começando a minha vida pública agora. Não pense que eu vou ficar aqui, trazendo conversa fiada, para depois vocês estarem aqui reclamando de mim. Ou seja, quando parar o período de rosto, eu vou fazer essa vendida aqui para vocês, para ter acesso daqui para lá. Tá bom? Quem quiser ir por aqui, vai por aqui. Quem quiser passar aqui por dentro, pelo lado esquerdo, vai passar pelo lado esquerdo. Combinado? Tá? Eu só falo aquilo que eu sei que eu tenho condição de fazer. Eu não vim aqui para mentir para ninguém. Eu não vim aqui para mentir para ninguém. Eu não vim aqui para mentir para ninguém. O senhor não foi aí para mentir para ninguém? E o que é isso aí que o senhor fez, senhor Wagner Rodrigues? Que quem manda na gestão é ele. Você ouviu? Ele disse que quem manda na gestão é ele. Qual é o compromisso que essa gente tem com o povo de Araguaia? Qual é? Eu quero saber. Qual é o compromisso? Tchau! 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 Tchau!